O profeta que tá pregando, porque o nosso pai hoje é Deus, amém? É Deus. Aí tem profeta por aí, profetizando que o pai não andou. Ele disse que o meu Deus mandou falar, ele disse que o meu Deus mandou dizer, mas Deus não mandou dizer nada, porque não tá consagrando, não tá orando, não tá rejuando, não tá pedindo uma afirmação de Deus, mas Deus te trouxe aqui pra te dizer uma coisa, nenhum já se pervalecerá. Aleluia! Tá voltando um negócio forte na cidade de Horizonte. Tem muito profeta bom, mas tem profeta inventando que Deus tá voltando dizer, mas Deus vai levantar você pra fazer a diferença, pequeno. Aleluia! Interessante isso. É muito gostoso falar o que Deus manda, meu filho, mas o que Deus não manda? É gostoso e fácil pra quem tem coragem de buscar a Deus. Tem coragem de apontar e dizer, se converta! Mas tem profeta que diz, no lugar, o irmão precisa se converter e ele diz, irmão, você tá na presença de Deus, irmão. O Senhor me mandou dizer que você vai longe. Vai longe, mas se converta primeiro, meu filho. Quem pode adorar? Primeiro se converte, meu filho, pra ser profeta de Deus. Tá cheio de jazzy, no Ceará, no Brasil, no horizonte. Só que Deus, ainda é Deus que levanta fiéis, pequeninos, comerzeiros. Aleluia! Aí que eu... Deixa atenção. Meu Deus. Segunda mentira. Eles que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dos filhos do profeta, da montanha de Afraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas mudas diversas. Ele tava dizendo que chegou agora dois profetas, explicando melhor pra você. Nós precisamos ajudar ele. Nós queremos uma oferta pra ajudar ele. Aí Deus me revelou a segunda coisa, como se não vai entender. Aleluia! Sabe o que é, meu filho? Tem muita gente aí atrás de dinheiro dizendo que vai ajudar. Tem muito filho de profeta, pequenininho, porque tá querendo ser grande e é pequeno, não cresce. Dizendo, me dá um dinheiro, eu preciso disso, porque eu vou ajudar fulano de tal. Não, nós fazemos a obra. Essa igreja, eu creio que faz a obra. Mas tem muitos por aí, que pedem dinheiro dizendo que vai ajudar, que vai fazer coisa boa. Mas não é de Deus. Mas você, meu filho, foi convocado por Deus hoje, essa noite, pra orar pra Deus converter. Dá um chacoalhão no irmão que tá do teu lado. Se ele ficar com raiva, pede perdão a ele. Diz pra ele, irmão. Diz irmão! Diz irmão! Nenhum jazim! Prevalecerá! Glória a Deus! Glória a Deus! Mentiroso! Canancioso, meu irmão! A frente não, meu filho. Eu tenho 19 anos. Vou fazer... Eu tô com 3 anos e alguns meses de casado. Tenho uma filha de 2 anos. Sou diálogo na casa de Deus pra honrar a glória dele. E o que eu já vi, meu irmão, de mentiroso, enganancioso. Eu tô conversando com o irmão, me ensinava. Ele não prega nada. Ele não... Não, tô julgando. Me entenda. Deixa eu terminar de falar pra depois você julgar. Tem muita gente que antes de eu terminar de falar, já vai pensando besteira. Me entenda. Me escute. O irmão não prega. O irmão não tem um são. Porque quem tem um são, quem é homem de Deus sente, não é verdade? Tem um são aqui? Cadê? Mande um bloco pra cá, gente. Cadê a Lula? Aí o irmão, minha esposa sabe. Ela tava mais eu. Nós já estávamos em uma certa cidade, na Policlínica. Se não me falha a memória, era a Policlínica. Nós estávamos lá. E o irmão me ofereceu um cartãozinho de pregador. Eu nem conheço ele direito. Conheci por alguns DVDs que eu já vi ele pregando. E ele foi logo se oferecendo pra pregar. Tudo bem. Tudo bem. Mas ele começou a falar e eu notei. Deus me tocou algo. Nota aí o jeito que ele conversa. Ele foi conversando, conversando. Ele disse que é conferencista, só que ele é diário. Diz que é conferencista. Eu uso o anel de teologia. Tem DVDs aí em vários gravados. Aí começou a falar comigo. Mas nem uma vez ele disse pra mim que era bom ganhar a alma. Ele só falou em dinheiro. Ele disse que foi pegar lá no Pacajus. E disse que a irmã deu cento e pouco de oferta pra ele. Diz que foi pouco. Meu irmão, a minha vontade de dizer pra ele vá se converter. Deus abençoe quem é fiel. Quem corre atrás de dinheiro, como o Gézio, não prevalece na terra. Olha, muito. É por isso que eu não abri a agenda dele, irmão. Ele disse que ninguém me ajuda pra abrir a agenda. Eu disse, meu Deus, me segura, senão eu vou falar as verdades pra ele. Eu tava com vontade de dizer pra ele, meu filho, seja mais humilde, desça. Eu não tenho raiva dele porque ele disse isso, não. Mas uma coisa é certa. Tem que descer, irmão. Se não descer, Deus não abre a agenda. Se não descer, você não prevalece. Se não descer, você não consegue nada de Deus nessa terra. Aleluia. Não tem medo não, meu filho. É o que o Rato tá falando. Não é o homem. Aleluia, Jesus. Mentiroso e ganancioso, querido. Provérbio de Salomão, capítulo 22, versículo 1, diz. Mas digno de ser escolhido. Tá vendo? É bíblico. Olha só. Mas digno de ser escolhido é o bom homem quem tem exemplo. Só em falar do nome do pastor Missinaldo, os irmãos já sabem. É um bom homem. É o homem de Deus. É o homem que faz a obra. Ele diz, é o bom homem do que as muitas riquezas. E a gente procurava riqueza, mas não procurava Deus primeiro. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a demais coisa você era acrescentada. Quem veio buscar? O reino do céu. Aleluia, Jesus. E a graça é melhor do que a riqueza e o morro. E o versículo 4 diz, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas honra e vida. Aleluia, se eu fosse você, já estava adorando de novo, meu filho. Humildade, meu filho. A graça é melhor do que tudo isso. Nada contra você ser abençoado. Mas para ser abençoado, primeiramente, tem que buscar o reino do céu. Se Deus não te abençoar, não tem problema. Se Deus não te dá, não tem problema. Só tem uma coisa que Deus não deixa de dar. É unção. Unção. poder, autoridade, 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 impenço, quem quer, quem quer, só quem quer. Abre a tua boca, glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia, Deus. O reino da fé, quem veio adorar, quem veio, quem veio, quem veio, só quem veio adorar, abre a boca, e adora. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mentiroso. Deus que é santo, meu filho. Deus que é adorador. Posso fingir uma unção de quebrantamento aqui hoje. Deus vai quebrantar a G.S. hoje até o tutão. Deus vai fazer você peter, gostar, até o tutão, meu filho. Vai se converter hoje, vai pular no mistério, vai saltar falando em línguas, vai fazer a obra com mais feracidade. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Em vez de mentir e tomar, abençoe a obra de Deus que Deus vai te dar. Em vez de ganância, oferte com o amor que Deus vai te dar daqui de dentro. em vez de correr atrás de dinheiro sem a unção de Deus, corra atrás do poder desta igreja que Deus vai levantar, abençoar, restaurar, batizar, purificar, lavar, redimir, levar para quatro cantos dessa terra. Terceira mentira, versículo 25, do capítulo 5, de 2ª reis, versículo 25, para a terceira mentira. Então ele entrou, pôs-se diante do seu Senhor e disse-lhe, Eliseu, de onde vem, Jéssica? E disse, teu saivo não foi nem a uma nem a outra parte. Terceira mentira de Jéssica. Terceira mentira de Jéssica. O pastor, muitas das vezes, calma aí, não se desvim, não, Deus vai te renovar hoje, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes o profeta chega para você, Deus revela para ele, Deus revela para o pastor, o pastor ensina, o pastor instrui, mas a pessoa diz, eu não sou assim, eu não faço assim, eu não estou assim, eu sou santo, sou isso e aquilo. Não é. Não é. Deixa eu te dizer, isso aqui não é doutrina, isso aqui é Deus na vida do homem. Aleluia, Deus. Eu vou dizer uma coisa, certo pastor, da igreja que eu me congregava, ele tem uma doutrina diferente, nada acontece, eu também não vou me envolver nas doutrinas da série, dos ministérios, mas ele dizia que só aceitava a pessoa doutrinar se fosse o pastor. Aí se Deus quiser usar o profeta, como é que fica? O profeta vai se prender? Jamais, meu filho. Eu não faço mais isso, paguei o preço por causa disso, eu vou entregar tudo que o papai me mandou. E para provar que é de Deus, você não vai sair desviado e com raiva, vai sair renovado. Vai sair renovado na presença do Senhor. Aleluia! 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 Não fui, não sou, eu não sou assim como o profeta está dizendo, não sou assim como os pregadores já falaram, como o pastor ensina, não, não pastor, não irmão, não, eu não fiz isso, meu filho, provérbio de Salomão disse uma coisa, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, suas falhas, nunca prosperará, meu filho, por isso que já assim não prosperou, mas o que as peças e deixa alcançará misericórdia. Quem quer misericórdia de Deus? Eu quero, quem mais quer, olha a tua boca, para dar mais glória para Jesus. Aleluia! Aleluia! Existem três coisas que nos fazem ser como Jesus. Existem três coisas que nos fazem ser como Jesus. Primeiro, falta de sabedoria para se precipitar tanto. Tem gente que se precipita em buscar um são demais, mas não tem humildade. Ele se precipitou em buscar dinheiro, porque aí, Ricardo, Deus está me revelando que tem pessoas aqui dentro que se precipita em ter um são, querer ser o tal, querer tudo de Deus, do espiritual, mas primeiramente não ama o próximo. Ama o próximo, meu filho. Ama o próximo e Deus vai na minha e na tua casa. Aleluia! Os sábios, Provérbio de Salomão 3, versículo 35, dizem, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Os sábios herdam honra, mas os loucos, como o Geazim, que se precipita, tomam sobre si confusão. O que aconteceu com o Geazim? Ficou leproso, meu filho. Leproso da Silva, até os pés e as cabeças o corpo inteiro. Porque não foi sábio, porque se precipitou. Foi louco o que estava fazendo. Mas o versículo 32, de Provérbios 3, diz, Porque o perverso é a dominação para o Senhor. Mas com os sinceros está o seu segredo. Aleluia! Pergunta para o irmão que está do teu lado. Você é sincero? Você é sincero? Seja sincero que Deus tem um segredo a partir de hoje para você. Deus vai fazer um segredo com o crente hoje de madrugada, meu filho. Deus vai fazer algo muito forte. A partir de hoje, quem for sincero, Deus está dizendo que vai ter segredo, 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 segredo. Segredo na presença de Deus. Aleluia! Está preparado para o segredo de Deus na tua vida? É você mesmo. Pode chorar porque Deus já falou. Aleluia, Deus! Por amassar. Você viu adorar, meu filho? Adore, porque o segredo de Deus já está aqui. Para o segredo de Deus. Para o segredo de Deus. Adore, 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 adore. Adore, adore! O segredo, o segredo com Deus é na madrugada orando. O segredo com Deus é no jejum de manhã. O segredo com Deus está a partir dessa igreja até tu chegar no lar hoje. Aleluia! 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 Queridos, segundo a coisa, segunda coisa que nos faz ser como Jesus. Falta de vigilância. Pergunta para o teu irmão, tu tens vigiado, irmão? Tens vigiado. Pergunta de novo, tu tens vigiado, meu filho? Cuidado O diabo anda ao derredor Bramando pra ver quem é ganancioso e mentiroso O irmão disse aqui que ele vai fazer o que? Vai com a palavra Porque ainda nem beija, meu filho A palavra é muito forte Só que a palavra só tem efeito forte Quando o crente fiel usa ela pra o pé Pro mal, o diabo pede E Jesus diz, ai pra lá, satanás Eu tenho o céu, Mateus, puta Mateus, capítulo 4 O diabo vai tentar a Jesus E Jesus diz, tu tá louco, meu filho Eu tô jejuando e orando, sai pra lá Afasta-te de mim, satanás Mateus 26, versículo 41 Vigiai e orai Para que ele não entreis em tentação Na verdade, o teu espírito O meu espírito está pronto pra ir pro inferno E pra ir pro céu Inferno ou céu, ele está pronto Mas a carne é fraca O nosso espírito Ele não é daqui Ele opera dentro do seu corpo Porque dentro do teu corpo O pecado não entrou Porque dentro do teu coração Muitas das vezes Entra com pensamento Só que tem algo dentro de ti Que Deus me revela Se você quiser acreditar Acredite Dentro de ti, onde está o espírito Está protegido Mesmo que ele não esteja preparado pro céu Mas lá o espírito só habita lá Mas pra ele sair de lá Ele não saiba habitar aqui no meio Tem gente que acredita em reencarnação Tem gente que acredita que O fulano de tal O Jeff Francisco Ou sei lá quem Voltou dos mortos Não, não acontece isso, meu filho Não acontece A parábola do Rick Lázaro é fiel E diz que não é assim Ou vai pro céu Ou vai pro inferno Mas sabe o que Deus está me dizendo? Não chore, meu filho Não pense que nós viemos te bater Acabar com você Não Nós viemos hoje aqui pra dizer pra você Que Deus tem reconciliação Pra carne ser morta E o espírito ser vivo Abastido hoje Aleluia, Deus A sua carne, ela é fraca Mas o seu espírito Veio diretamente de Jeová Não foi do inferno Não foi do pecado Foi de Deus, meu filho Que o teu espírito veio Aleluia Se teu espírito Veio de Jeová O Iavé O santo, glorioso, poderoso Majestoso Que manda o que é O que faz o que dá Se ele veio desse homem Tão grandioso Tão poderoso Que não tem pecado Então isso quer dizer Que você é vencedor Que você pode Que você vai Que você vai conseguir Aleluia, Deus A nota de vigiloso É o que Causa ser como o Jacinto Se não vigiar Você cairá